Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos ver a parte eletrônica do nosso reator ARC, porque no primeiro vídeo a gente viu como imprimir ele na impressora 3D, viu que LED usar, que tipo de LED usar, inclusive a galera deu uma ideia bem legal de você desmontar uma lâmpada de LED e ligar os LEDs em 12V, fazer a associação de forma que dê para fazer 12V, ou comprar no mercado livre mesmo. Já vou avisando logo de cara que a programação, o circuito e também o layout na placa está no nosso site, o link está na descrição, tudo prontinho para você montar. Quem sabe mais para frente também a gente não faça um vídeo explicando a programação detalhadamente e a eletrônica detalhadamente, se vocês gostarem desse projeto. Nós ainda temos kits de CNC para vender, galera, para você que está querendo montar a sua CNC, para usinar suas placas, cortar as peças do MDF, o link está aqui na descrição. Nós também temos cursos que te dão certificado, link na descrição. E se você quer comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o baú do eletrônico e o link também está onde? Na descrição. Então, se bora para o projeto. Música Bom, galera, acabou de ser fresada a nossa placa na nossa CNC. Muito show, porque você desenha a placa, dá um Enter, manda imprimir e dentro de 15 minutos está pronta, já com a furação. E essa daqui eu estou terminando de montar. Já coloquei o Arduino e tal, soldei as peças e agora vou terminar de fazer a solda aqui. Música A parte boa é que colocando o capacitor dessa forma, nós conseguimos acesso aqui colocando o cabo. É claro que eu podia pôr o capacitor em qualquer outro lugar, mas aí eu não ia conseguir roteamento na minha placa. Agora basta conectar a alimentação, a bateria que eu vou mostrar como fazer, o reator e tudo mais, que seria o LED, né? E aqui são três entradas para pôr botão, sensor, o que você quiser. Então basicamente nós temos a entrada da alimentação aqui, nesse borne, a saída para o LED do reator com controle PWM e três entradas para você poder ligar botão e o que for. Então agora bora conectar os periféricos. E se você quiser o circuito dessa plaquinha e também a placa, a board, o esquemático, está lá no site, o link está aqui embaixo na descrição. Você vai ter tudo isso prontinho para você baixar, usar do jeito que você quiser. Então galera, aqui já está nosso kit completo montado. Claro que falta ainda algum acabamento que eu vou comentar sobre ele. Lembre-se que toda a programação do Arduino, o circuito e também o layout da placa de circuito impresso, está lá no nosso site, o link está aqui na descrição. Então você acessa lá e tem tudo prontinho para você montar o seu. Agora eu vou comentar um pouco sobre ele, como que ficou. Eu estou usando aqui baterias de polímero de lítio. A tensão de cada uma é mais ou menos 3.7, no máximo 4 aqui. Então nós temos 4 vezes 3, 12 volts em média. Fiz um conector rápido aqui, só para a gente poder ligar e desligar rapidamente a bateria, caso precise recarregar e tudo mais. Já foi ligado aqui o reator, o LED do reator no nosso circuito, que é composto pelo Arduino, o MOSFET para controlar o brilho, para isso que o MOSFET está aqui. Nós temos 3 entradas, só usei uma delas por enquanto. E aqui nós temos um botão, que eu coloco assim na mão. Esse botão vai aqui e a gente aperta aqui no meio, fica na mão e o fio vai por dentro da manga, está vendo? Fica fácil de apertar o botão. E esse botão pode ser responsável por qualquer função, você pode brincar aí na programação baseada na minha. Eu vou mostrar como ficou então por enquanto, que depois dá para fazer bastante coisa. Eu vou ligar e ele vai mostrar uma sequência como se estivesse ligando meio falhando, depois estabiliza. Então eu ligo, olha lá, ele meio que simula uma falha, depois ele fica mudando o brilho. Sutilmente, sutilmente mudando o brilho. Que no filme ele permanece aceso durante o tempo todo, raro às vezes dá uma queda. Então eu quis manter uma animação e se eu vim aqui e apertar o botão, o que acontece? Ele brilha mais forte e depois ele volta para a animação. Na câmera não pega muito bem, mas aqui a gente quase fica cego. E ficou assim galera, dá para fazer várias outras programações. A gente tinha comentado com vocês que a gente ia fazer como quando mandasse os braços para trás, ele ficasse mais forte. Eu pus na mão por enquanto. Primeiro que já ia ter que ter um botão de funções mesmo para ficar divertido. Segundo que a gente não está tendo tempo, já do nada veio a pré-história do filme, já era dia 26 quando a gente mal viu. E a gente não está tendo tempo, mas a gente vai fazer. Eu estou pensando em colocar uns imãs e uns sensores magnéticos nas costas, para poder aproximar quando você mexe as costas, alguma coisa do tipo. Quem sabe a gente trabalhe até com um escanimamento dos nervos, para tentar pegar um pouco da eletrostática gerada por eles. Assim como aparelhos médicos. Bom, mas tudo isso ainda está no desenvolvimento. No mais, eu vou pegar isso aqui e colocar dentro de uma case. O ideal seria imprimir na impressora 3D. Mas, como a gente está no dia do lançamento do filme aqui, a gente só vai cobrir mesmo com alguma coisa. Por mais elásticos, prender em alguma parte do corpo ou levar no bolso. E a bateria dá um acabamento, com espagueti termo-retrate ou fita, para a gente poder levar. No mais, agora vocês vão ver como ficou no meu corpo. Então galera, ficou assim. Olha só. Reator, arca aqui no meio do peito. O botão aqui na mão. Esse elástico, junto com esse elástico aqui, ele veio junto. Aqui, é só para segurar o fio. Você pode ir assim, né? Parecendo um homem bomba. Ou você pode pôr uma camiseta de manga comprida, que eu vou pôr só aberta aqui, né? Olha o celular. Aí a placa ficou no bolso, juntamente com a bateria. Como é pequeno, cabe no bolso e nem fica desconfortável. E agora eu vou ligar para vocês verem. Ainda o ligar e desligar está sendo feito na conexão da bateria, mas eu vou fazer aqui também. Sei lá, segura apertado, liga durante oito segundos. Segura apertado, desliga. Aperta, fica mais intenso. E agora eu vou estar ligando para vocês. Ele dá uma falhada, né? Por causa da reação química do reator. Não acaba a bateria, por mais que eu esteja usando uma, que o reator gera a sua própria energia, né? Mais ou menos, com esse reator vai dar para alimentar aí, não é muita coisa, mas vai dar para alimentar esse continente que a gente vive, tá? E se você, ele fica com brilho, né? Fica bem sutil assim o controle do brilho. E se você aperta o botão, ó, ele brilha mais forte. Eu sei, eu sei, eu preciso fazer um curso de ator melhor, né? Porque isso aqui está uma boa. Mas se eu aperto, galera, ó... É, então você tem que simular por enquanto que eu não tenho um sensor. Você abre os braços. Bom, espero que tenham gostado. Lembre-se que todo o material, programação, eletrônico, layout da placa, está aqui na descrição do nosso site. Depois a gente grava um vídeo debatendo melhor. Eu vou explicar a programação para vocês, vou fazer uma programação diferente e explicar o circuito para quem ainda está com dúvida, beleza? Então até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco e daqui a pouco tem um filme. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho